A gente tem que realmente agradecer e ter um amor infinito pelas nossas mães, porque é um trabalho bem árduo, né? Como que você traz isso pra novela também? Mas é maravilhoso. Porque você é mãe na novela, né? A Julieta já é bem, mas ela tá entrando em outra fase agora. Você já pensa também nessa fase com o seu neném? E a gente, tipo, ai, o seu neném vai crescer, eu vou ter que ter conversas. Nossa, desespero, desespero. Você é ciumenta, mamãe ciumenta? Não, gente, mas é que nessa fase eles começam a fazer tudo, né? Começa a abrir as asinhas ali. Né, mãe, eu vou lá. Onde? Com quem? Com quem? Que hora você volta? Que hora você... Com como que você volta? Nossa, não sei como é que eu vou... Eu sou taurina, não sei como é que eu vou lidar com isso. Você já tá aprendendo um pouco aqui, né, na novela. Tem que ter um pouco. É, eu tô aprendendo, eu tô achando muito interessante, porque o Martim, ele tem um ano e oito meses, né? E aí tem algumas coisas que eu acho legais, assim, no fato de eu ter me tornado mãe. E essa é a minha primeira personagem que é mãe mesmo. Eu tive uma outra personagem que ela se tornou mãe, mas aí ela perdeu a criança com poucos meses de vida. Então, né, ela não teve uma experiência muito rica do maternar. E a Mariana, ela... A Julieta é minha primeira filha mesmo, entendeu? Então eu tô com o meu primeiro filho... É, com um filho e uma primeira filha na ficção, sabe? E eu acho muito interessante, assim, porque o fato de eu ter me tornado mãe me colocou diferente no teste pra fazer. Com certeza. Sim. E a Julieta, a Mariana, ela se separou da Julieta justamente na idade que o Martim tem. Olha só. Olha só. Então, pra mim... As coincidências da vida, né? É, então pra mim, assim, fazer as cenas da Mariana se lembrando do momento da prisão, pega nesse lugar que eu tô vivendo com ele agora, entendeu? Do tipo... Meu Deus, eu não sei o que aconteceria comigo se acontecesse isso comigo. Comigo que abandonar o Martimzinho agora e voltar aqui três anos. Nossa, isso não existe dentro da minha cabeça. Então eu realmente me emociono muito, porque é uma coisa muito forte se tornar mãe e ter essa experiência. E eu tô achando muito rico mesmo, sabe? Fazer, poder aproveitar essas emoções na novela. E tá sendo um trabalho impecável, cara. Acho que tanto você, quanto todo o elenco, cara, a atuação de todo mundo é... Tá lindo, né? Tá achando muito lindo.